oi é só salveu rapaziada começou no vídeo usada rapaziada o vídeo de hoje é esse aqui ó estamos de pcx moleque ó vocês conseguem ouvir moleque pcx aqui sem filtro mano ave maria doido oi mas eu fechar essas faradinhas aqui do ls2 a viseira também que tá meio que a garoa vamos filho aí passa uma carreta você tá doido vamos suavinho aqui rapaziada pcx não atacou já você tá doido rapaziada radarzinho aqui né na paz de deus quarentinha você tá doido moleque pcx aqui sem o filtro rapaziada ó o bagulho mano cê tá doido moleque ó sem o filtrinho rapaziada cê tá doido mano que garoa deixa eu limpar aí vocês você tá doido rapaziada vamos de boinha hoje hoje a pcx tá emplacada não queremos tomar nenhuma mutinha né família mano que garoa chata rapaziada bota o braço pra dentro já pensou cadê o julio gs nessas horas queria ver se ele ia ter coragem ah o julio gs é engraçado rapaziada olha mano o cara tá fazendo da vida passar de boinha nos radarzinho né rapaziada ave maria mano tá chovendo moleque que merda mas vambora filho tudo para os vídeos ou para vocês para vocês não importa se tá chovendo ou não nós tem que gravar rapaziada ave maria olha a nuvem zona que tá aqui em cima e mano tava abrindo o sol vocês viram aí no vídeo passado não tá indo tranquilo aqui ó fechou na sem placa moleque ô sem placa não sem filtro sem placa já foi cê tá doido rapaziada espero que a qualidade aí esteja boa mano espero que a qualidade aí esteja boa porque como tá chovendo eu não sei ó sem o filtrinho como é que fica fica maior chave mano ave ó bagulho mano ave maria só dá pra ouvir o barulho da caixa que ela não tem barulho de escapamento né rapaziada titãzana já faz um barulhinho de escape original pá aaaah PCX não caralho os caras não tem seta aqui mano ai 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 esse sol é meio sei lá mano sei lá doido hein olha o bagulho rapaziada tem o filtro olha o barulhinho tão ouvindo? ave maria moleque cê tá doido e mano antes cês perguntam se a PCX não é minha rapaziada é da mãe de uma amiga minha lógico que antes de eu tirar o filtro dela eu perguntei né se eu podia fazer pro vídeo gravar os vídeos com ela ela deixou rapaziada ela deixou então tá tudo certo tá tudo na paz de Deus olha só a cabacice meu Deus logo de dois rapaziada tá chovendo pra caramba vai ver maria aqui ó o microfone pegando ó o sem filtro ó ó o cê tá doido o bagulho maior chave rapaziada ó o outro hoje o pessoal tá tirando um dia pra fazer merda mano o pessoal daqui é complicado cê tá doido é entra sem seta é isso e aquilo outro cê é louco maninho morro de medo de andar nesse tempo rapaziada o pai perde setenta por cento das habilidades fica só com trinta só ó ó essas faixinha branca mano nem passa nelas que elas escorregam que é uma delícia ó mano como é que tá chovendo o que que eu tô fazendo da minha vida mano esse chão aqui ó tem o filtrão tá com chorando vai 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 deixa o motor descobrir que tá andando assim com a moto deles ó essa daí tá sem escapamento hein hoje é dia das scooters moleque andar como? no modo chave ó toma a elite acho que a elite é cento e quinze mano ó aqui pro centro o tempo já tá aberto mas continua garoando bem mais forte mano Ave Maria esses caras de ônibus é mó folgado rapaziada esses caras Ave Maria você tá doido parece que uma vez eles me fecharam tá escutando? só o filtrão da bichona chorando ó chama moleque vamos eleitona o escapamento dela vai como? rapaziada vocês me pediram pra colocar o escapamento na 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 PCX mano mas pelo que eu tava vendo mano o escapamento dela é um só ele é inteirista eu vou pesquisar mais sobre o assunto e dependendo se der pra fazer tipo sei lá alguma coisa mano dependendo se der pra fazer alguma coisa beleza? tudo bem? dependendo se der pra fazer alguma coisa eu faço ó é doido não é uma chave ai ai a câmerazona tá começando a embaçar aí ó a mulher achou que eu tava falando com ela tá buscando aqui minha amiga rapaziada você tá doido olha lá já a parada ali você tá doido rapaziada o PCX é muito da hora mano tá ouvindo ai rapaziada é louco sei o filtrão tá com como vivência demais moleque ó tô todo molhado aqui ó ó o CR todo molhado rapaziada todo molhado que beleza beleza é louco maior chave oi é carai tamo junto hein mano oi tô gravando dá um salve aí demorou mano é nóis cê é louco ó não demorou manda ai um salve oi ai tem problema se aparecer lá pode aparecer não pode aparecer lá no canal ah demorou então é nóis cachorro tamo junto cê tá doido rapaziada já fui reconhecido de PCX moleque ó como ela vai cê tá doido moleque ai já fui reconhecido de PCX ali ó a chave o maluco logo assiste o canal ah rapaziada cê é louco vou te mostrar o barulhinho dela sem o filtro cê me diz o que que cê acha ó escuta o que que cê acha tá bonitinho ai rapaziada cê é louco vambora ai é verdade e ai rapaziada o que que cês acharam moleque mano já deu um salvão ui já deu um salvão pode ir hã? é louco maior chave rapaziada parceirão já logo deu um salvão ali ui 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 é louco rapaziada vamos tá metendo macho agora só um salvinho pro parceiro ali que reconheceu a gente cê é louco tamo juntão satisfação demais aí quando cê reconhecesse na rua rapaziada pode dar um salve certo? tamo juntão e é nóis sempre moleque tamo junto daquele modelão espero que cês tenham gostado do videozão mano pcx sem o filtro bagulho maior chave rapaziada a ronda aqui tá em reforminha mano ave maria ai que dili essa rapaziada o que que cê achou? da pcx sem o filtrão daora ou não? daora caramba meu parceiro aí ó sem o filtrão rapaziada chora muito minha blusa tá toda moiada rapaziada agora a gente vai entrar na nuvem de novo ai já era mano ai eu perco minhas habilidades de pilotagem novamente fica só com 30% cê tá doido filhote? tá metendo macho aí e mano vi um vi um carro igualzinho do Tavares só que não era ele não pela placa igualzinho rapaziada muito igual jetazão GLI montadão nas 20 olha que vagabundo mano já dá seta e já joga só não sabe o significado da seta mano seta significa o que rapaziada? é permissão de entrada não é afirmação de entrada tipo é também tá ligado? só que não é mano tipo ah dei seta já entra a mesma coisa eu fiz assim ó pra ligar a seta já entrando nossa mano os malucos é muito sem noção mano só dirijo por eles vocês viram ai no videozão de hoje como é que os malucos são mano nossa senhora e ontem eu vim em carro PCX Zona brincando de Santo André o maluco tava com a freezer 250 a moto só tinha motor rapaziada que pilotar maluco era meio preso na pilotagem aí é a hora que você vê que o motor não faz a diferença vambora metendo macho filho olha a chuva meu Deus você é louco rapaziada PCX Zona com brauba demais moleque olha a chuva meu Deus do céu mano odeio andar nesse tempo rapaziada odeio 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 muito ruim você é louco que Deus abençoe ai todo mundo que anda nesse tempo mano PCX o o bagulho da buzina dela é foda mano é mó forte parece buzina de sei lá o que ó deixa eu dar uma buzina todo mundo escuta mano ave maria ele tem um macho né rapaziada família isso ai vamos abrir o tudo certo vambora moleque vambora ave maria que bril da pega mano que chuva nossa senhora só sai mesmo pra gravar pra vocês mano certo ai faixinha branca já fico em choque ave maria doido tá doido rapaziada um salvinho ai pra todo mundo que acompanha que tá se inscrevendo no canal e que tá junto chega pra fortalecer reconhece na rua e rapaziada sei lá vocês é brabo ave maria você é louco já ganhou o dia salvando o parceiro muito chave rapaziada certo eu espero que vocês tenham gostado do videozão mano se tiver gostado já tá ligado deixa o like compartilha com os parceiros se inscreve no canal ó tem um filtrão de original rapaziada eu vou ver essas ideias pra vocês de... do escapamento deixa a dona deixar a gente modifica tudo e mexe em tudo e... faz vídeo pra vocês e... naquele modelo certo rapaziada espero que vocês tenham gostado do videozão se tiver gostado já tá ligado deixa o like compartilha com os parceiros se inscreve no canal ó já deixa o like só pra causa da chuva rapaziada ó e seu filtrão também moleque chama ó ó ó Ficou chave demais Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado já está ligado Deixa o like, compartilha com os parceiros Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu, falou E é nóis rapaziada Vambora